Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A UERGS está oferecendo no primeiro semestre de 2018, 1.485 vagas em diversos cursos, que serão abertas através do sistema de seleção unificada. Na unidade de TAPS, a universidade estará com a oferta de 80 vagas, distribuídas nos cursos de administração e bacharelado em gestão ambiental. As inscrições começam a partir do dia 29 de janeiro. Não fique parado. Inscreva-se já e participe desses cursos gratificantes.